Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal Agora com nova box, nova main box Caotic Soldiers aqui no Dua Links Eu sei que já venho tarde, eu estive aí de férias, mas tinha que fazer aqui o review na mesma Por isso já sabem, deixem aí o gosto no vídeo, inscrevam-se no canal, partilhem, o vosso apoio é sempre bastante importante Vou dar aqui a minha opinião sobre as cartas Olhei a minha opinião sobre a caixa no geral O que é que a Konami fez aqui, é uma caixa interessante, finalmente temos aí o Book of Mon Mas de resto é uma caixa interessante, nomeadamente para o futuro Existe um arquétipo muito hypado que são os Necros, mas que eu já estou a ver o que é que a Konami vai fazer Vai espalhar as várias cartas de Necros por diferentes caixas, vai acabar por ser um deck caro Mas lá está, essa já é uma das conclusões gerais Temos aqui Black Luster Soldier Super Soldier que é ritual Temos aqui nova fusão para Red Ice, muito muito nice Book of Moon eu já tenho dois Pelo menos o terceiro devia ir a buscar Tenho quase 10 mil gemas, já tenho 10 mil gemas Temos aqui uma versão do Time Wizard que agora é fusão E temos aqui suporte genérico bom, tipo este Thunder and Dragon Mas vamos saltar logo aqui para o fundo Vou começar então logo pela carta K O Black Luster Soldier Super Soldier Mostra o ritual, nível 8, 3 mil de ataque, 2 mil e 500 de defesa Todos os Black Luster Soldiers têm aí os mesmos status, nível ataque e defesa Podemos invocar por ritual esta carta usando um Super Soldier Ritual Se esta carta destruir um monstro do oponente por batalha e o enviar para o cemitério Damos dano ao oponente igual a metade do ataque desse monstro no cemitério Ou seja, acaba por ser metade do seu ataque original Não acredito que haja algum monstro que tenha o seu ataque diferente no cemitério Se esta carta for destruída por batalha e enviada para o cemitério Ou se esta carta na nossa posse é destruída por um efeito do oponente e enviada para o cemitério Podemos invocar especialmente um Gaia da First Knight da nossa mão Deck ou cemitério O facto de isto poder trazer o Gaia da First Knight do deck Acho que pode gerar aí alguns combos interessantes Eu não sei se o deck de Gaia em si já Que permite fazer ali a fusão dos Gaia Dragon do Magical Knight e assim Se eles contam sempre como Gaia da First Knight Mesmo quando estão no deck Ou seja, se esta carta vai permitir trazê-los diretamente Porque se sim, até pode ser uma maneira interessante de o colocar lá Pelo menos uma cópia vai conseguir trazer outro Ou se não, se calhar fazer mais um deck baseado em Black Luster Soldier Ter ali um ou outro Gaia que possa ser trazido com este efeito Mas de facto é uma carta interessante Já até deverá haver aí uma skill nova Ou já há skills para Black Luster Soldier Deixem só ver aqui Eu sei que a fusão está aqui embaixo Super Soldier Ritual Como não temos mais cartas de raridade De Black Luster Soldier Vou só ler esta carta aqui E Super Soldier Ritual Magia Ritual Pode ser utilizada para invocar qualquer Black Luster Soldier Ritual Ou seja, isto é bom Podemos também tributar Temos que tributar monstros da nossa mão ou do campo Cujo soma dos níveis é exatamente 8 Ou seja, tem que ser 8 e ponto A maioria dos Gaias é nível 7 Podemos acrescentar ali Kuribu E fazemos ali nível 8 Ou se não, temos outros monstros que fazem 4-4 E assim, tudo bem Durante a main phase 7 noturno que esta carta foi enviada para o cemitério Podemos banir esta carta Um monstro luz e um monstro dark Do nosso cemitério E invocamos especialmente um Black Luster Soldier Ritual da nossa mão E ignorando as condições de summon E isto também é bastante interessante Exceto no turno que esta carta foi utilizada e foi enviada para o cemitério Mas de facto bastante, bastante interessante Eu sei que depois existem aqui Existe aqui um Eu não vou ler o efeito destes bonecos Tem aqui um Gaia da Polar Night que é nível 4 E é dark Tem aqui outro que é luz O Midnight Sun Isto provavelmente para aquela combinação Já que temos que ser obrigatoriamente nível 8 Pode ser uma coisa interessante De resto eu não vou ver Não tem mais cartas de raridade Mas lá está, digo sempre Se tiverem aí já sugestões e ideias Deixem aí nos comentários Black Luster Soldier Nice Depois temos aqui Thunder and Dragon Um XYZ rank 8 Que são 2 monstros nível 8 normais Ou seja, isto é suporte para Blue Eyes White Dragon Blue Eyes White Dragon vai apreciar isto Bastante Dragão 3000 de ataque 2000 de defesa Uma vez por turno Tiramos um material desta carta Destruímos todos os outros monstros em campo Não dá target Mais uma proteção para 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 Blue Eyes Blue Eyes Com este XYZ Não vai precisar de usar Lightning Vortex Vai poder rodar ali alguma coisa mais Para lidar com o back row do oponente E depois 2 Blue Eyes Faz aqui Thunder and Dragon E destruir todos os monstros Apanho Apanho o que tiver à frente Não dá target Destrói tudo Bastante Bastante Gosto bastante aqui do Thunder and Dragon Vamos passar aqui ao próximo Dark O Dark Army Dragon Versão XYZ Basicamente Dark Army The Dragon of Annihilation É rank 7 São 2 ou mais Monstros nível 7 E nós temos aí algumas maneiras Inclusive ainda trouxe há pouco tempo De fazer rank 7 facilmente Nomeadamente Dark Magician Mas uma vez por turno Se tivermos exatamente 5 monstros Dark No cemitério Podemos invocar por XYZ Summon Este monstro usando um monstro nível 5 Ou mais alto Dark Dragon Type Que nós controlamos Dark Dragon Type Vocês se calhar Vamos ser mais redirecionados Para Resonator Resonator faz muito Red Rising Infernatidum Dragon Dark and Dragon Por isso definitivamente vai poder Encaixar aí Se calhar até encaixa melhor aí 2.800 de ataque é bastante bom Podemos tirar o material desta carta Fazemos target Uma carta com o oponente de controle Destruímos Depois banimos uma carta Do nosso cemitério E esta carta não pode atacar O resto deste turno Bastante Bastante nice Entre o efeito do Dark and Dragon De já enviar ali O monstro do oponente Para o cemitério Se eu destruir E depois este aqui Destruir ali possivelmente Uma background Ou assim Pode criar aqui um combo Bastante Bastante interessante Mas lá está Ele depois vai Basta utilizarmos um deck Que tenha muitos monstros dark Por exemplo Lá está Este efeito Para ser invocado Utilizando um Dark Dragon Type Nível 5 ou mais alto É se tivermos 5 darks no cemitério Mas por exemplo Lá está Um deck tipo Dark Magician Vai conseguir fazer isto facilmente E vamos conseguir remover ali Outros monstros Destruir ali coisas Bastante Também acho bastante interessante Qualquer deck Que utilize Black Wings Black Wings consegue fazer níveis 7 Assim cross níveis 7 Bastante fácil Então depois vai conseguir fazer Também este aqui Lá está Exemplos Estou já a pensar fora da caixa Mas gostei E agora Arsfin Black Skull Dragon Eu adoro Red Eyes Não tive aí o suporte todo Da Selection Box Aliás Eu só abri a Selection Box Aquela mini Uma vez Para ter a armadilha de Red Eyes Estou à espera que ela saia Mesmo no jogo Aí numa caixa Mas esta fusão Definitivamente Vale a pena Arsfin Black Skull Dragon 3200 de ataque 2500 de defesa Very 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 nice Ele é nível 9 Basicamente é um Arsfin normal Nível 6 Mais um monstro Red Eyes normal Ou seja É Red Eyes mais O Summoned Skull O Summoned Skull Conta sempre como Uma carta Arsfin E eu acho que é o único Arsfin normal Pelo menos nível 6 Pelo menos nível 6 Seguramente o único No jogo será Podemos invocar especialmente O Arsfin Black Skull Dragon Uma vez por turno Só podemos invocar Uma vez por turno Se esta carta batalhar O oponente As cartas do oponente E efeitos Não podem ser ativados Até ao fim do damage tap Muito Muito Nice Com 3200 de ataque Ainda por cima Muito Muito Nice Acaba por ser Quase tipo Um mecanismo antigo Um ancient gear Se cálculo de dano É feito Evolvendo esta carta Invocada por fusão No fim da battle phase Fazemos target A um monstro Red Eyes normal No cemitério Damos dano Ao oponente Igual A metade do ataque No cemitério E depois baralhamos Esse monstro No deck Bastante nice Para reciclar Também Ali Red Eyes É uma fusão Que lá está Nós vamos conseguir Fazer isto com Red Eyes Fusion Ou seja Vamos ter acesso Fácil E depois permite-nos Reciclar Outra vez Red Eyes Os Red Eyes Que temos no cemitério Para De volta Para o deck Para conseguimos Utilizar as nossas Red Eyes Fusions Possivelmente Não ficando Nenhuma Nenhuma Como um brick Ali por Descartar Eu acho que Só tenho Um summoner de skull Um provavelmente Será o suficiente Um ou dois Mas Temos que Ver aí Eu acho que é mesmo Só o summoner de skull Mas esta fusão É demasiado Demasiado Nice Gostei dela vir aí E agora Entramos aqui Então no O arquétipo mais falado Desta caixa Necros Temos aqui o Necros of Brionac É o único Monstro ritual Necros novo Que vem aí Porque as outras Que estão lá em baixo Eu acho que são todas Reprint Não tenho a certeza Mas Dos mais importantes Ele é o primeiro a vir Basicamente Brionac Brionac Nós conhecemos o Syncro Ele é uma versão ritual Desse Desse monstro É nível 6 Tal e qual 2300 de ataque 1400 de defesa Tal e qual Mas pronto É um ritual E ele Pode ser invocado Por invocação ritual Usando qualquer Carta ritual Necros Qualquer magia De ritual Necros Tem que ser Invocada por ritual Sem utilizar Necros of Brionac Ou seja Se tivermos dois Necros of Brionac Não vamos conseguir Fazer nenhum dos dois Não podemos utilizar Um para o outro E não pode ser Invocado especialmente De outras maneiras E podemos utilizar Cada um dos efeitos Aqui do Brionac Uma vez por turno Podemos descartar Esta carta Adicionamos um monstro Necros Do deck Para a mão Exceto o Necros Of Brionac Bastante bom E podemos fazer Target a dead Dois Face up monsters Dois monstros face up No campo Que foram invocados Especialmente Do extra deck E voltam Para o deck Ou seja Por este efeito Já vão ver A característica Dos necros Que é serem Monstros anti Extra deck Lá está O oponente Tem ali Dois XYZ Ou XYZ Um Syncro Ou dois Syncros Voltam E livram-nos dele Basicamente Essa é a ideia Brionac É o primeiro Lá está Faltam algumas Das cartas principais Temos aí Necros Que protegem De Negam os efeitos Das cartas Do extra deck Outro que Protegem da destruição E assim Lá está É o início Mas vai ser Um deck Caro É o que a Konami Vai fazer Com este deck De resto Nós temos aqui Uma SR De necros Eu acho que é o último Lá está É uma OR E uma SR Por isso estão a ver Vão mesmo espalhar As cartas Temos aqui o Shurit Strategy of Necros Monstro nível 3 300 de ataque 1800 de defesa Carreiro Se formos Invocar por ritual Exatamente Um monstro Necros Com um efeito De carta Que envolva O uso de monstros Lá está Basicamente Os ritual summons Envolvem tributar Ali monstros Não é Esta carta Pode ser utilizada Como O requerimento Inteiro Ou seja Este monstro Nível 3 Vai servir Para fazer O Brionac Ponto É É isso aí Se esta carta For tributada Por um efeito De carta Como Como é Para o ritual Podemos adicionar Um monstro Guerreiro Necros Do deck Para a mão E só podemos utilizar O efeito Do Shurit Uma vez por turno Basicamente Nós Nós vamos fazer O Brionac Nós vamos Ativar a magia Ritual Vamos fazer O Brionac Utilizamos Aqui o Shurit Nós invocamos O Brionac E com o efeito Do Shurit Vamos poder adicionar Um Necros Warrior Ritual Ou seja Nós vamos Buscar Outro Brionac Basicamente Ele é guerreiro Nós usamos O Shurit Para fazer o Brionac Com o efeito Do Shurit Depois vamos Buscar outro Brionac Lá está Há outros Rituais Assim que são Guerreiros Apenas ainda Não os temos No jogo Podemos ver Aqui O Valkyries Foi limitado Recentemente Ele é Spellcaster Não funciona Com este efeito O Decisive Armor É dragão Não conta Para este efeito E o Catastor É dragão Também Não conta Para este efeito Por isso O Gangnear Também é Spellcaster Pronto Por isso Lá estão a ver Aqueles que Comam realmente Neste momento Só vai combar Com o Brionac Ele é o único Guerreiro Que está aí No jogo Por isso Vamos ter que esperar Pelo resto do suporte Provavelmente Vem aí Minibox Ou eu digo Que virá aí Próxima Minibox Ou assim E vai ser Um deck Bastante Bastante caro Mas tem aí Várias Tem vários Mecanismos Interessantes Se as cartas Virem É definitivamente Um deck A terem atenção Eu não vou ler Aqui Tem aqui Várias magias Tem aqui O Mirror Tem aqui O Cycle Eu não vou ler Essas cartas Agora Talvez tenham Efeitos Interessantes Não sei se Têm efeitos De proteção Ou nada Estava só a ver Se tinha aqui Mais alguma coisa Para baixo Mas não me vou Preocupar agora Vou preocupar Com as cartas De raridade Temos aqui Outro arquétipo Já lá Dos mais populares Já lá vai o seu tempo Aqui do Duel Links Mas pode surgir De novo Ou ressurgir Que é Sylvans Sylvans Tem agora aqui Support Tem aqui Uma UR nova Esta é uma carta Mesmo nova Que é aqui A Sylvans Princess Sprout É um monstro luz Nível 1 De ataque Sem defesa Planta São todos Planta Só podemos Ativar cada um Dos efeitos Da princesa Uma vez por turno Primeiro é Podemos tributar Esta carta Descavar a carta Do topo do deck Enviar para o cemitério Depois colocamos Um monstro Sprout No cemitério Ou do cemitério No topo do deck Ou seja Basicamente Nós tributamos Esta princesa Descavamos uma carta Do topo do deck E depois podemos Colocar a princesa Outra vez No topo do deck Acho que Basicamente é isto Não sei se vai ser O efeito mais utilizado Tem aqui Este efeito Se esta carta For escavada Se calhar O primeiro efeito Para colocá-la No topo do deck É pensar no próximo efeito Se esta carta For escavada Do deck Enviada para o cemitério Por um card effect Por um efeito Podemos declarar Um nível de 1 a 8 Invocamos especialmente Esta carta do cemitério E torna-se Nesse nível Ou seja Isto vai nos permitir Fazer aí XYZ Isto pode ser De facto Interessante De resto Nós temos aqui O Sylvan Princess Sprite Já é reprint Já veio aí Em Selection Box Dois monstros Nível 1 1800 de ataque Já chegou a ser utilizado Em Blue Eyes White Dragon Podemos tirar Um material Desta carta Escavar a carta Do topo do deck E depois Foi uma magia Ou armadilha Adicionamos à mão Se não Enviamos para o cemitério Lá está Se for um monstro Um Sylvan Vai ativar o seu efeito Normalmente Podemos enviar Um outro monstro Planta Da nossa mão Ao face-up No campo Para o cemitério Fazemos target A um Sylvan No cemitério E invocamos especialmente Também Bastante nice Porque vai servir Para trazer os monstros Sylvan Maiores Nível 5 6 7 Lá a outra árvore O orvalho E assim Bastante nice Não temos aqui Mais cartas De raridade De Sylvan Sei que lá em baixo Tem por exemplo Um campo E assim O Mount De Sylvania Flourishing Frolic Isso provavelmente Também é De Sylvan Se tem ali A imagem da princesa Não vou Focar nessas cartas De menor raridade Por agora Tentar focar aqui Rápido nestas cartas Temos aqui Rescue O Hamster E se estão familiarizados Com aqui Com os monstros Rescue Rescue Rabbit Já tivemos aí Rescue Rabbit Foi top tier No TCG Tivemos o Rescue Cat E agora Há o Rescue Hamster Este é o primeiro Rescue que eu Não conheço Ambos os outros Eu tenho Já tive em cartas O Rescue Cat Eu acho que ainda tenho O Rescue Rabbit Na altura Eu acho que Troquei Ou vendi Rescue Hamster Isto eu não conheço É um monstro Pendulum Como monstro É nível 4 300 de ataque Sem de defesa Se esta carta Foi invocada Normalmente Este turno E tivermos um Monstro Ou um pendulum Monstro Nível 5 Ou menor No extra deck Face up Podemos tributar Esta carta Escolhemos um Monstro Nível 5 Ou menor Pendulum No extra deck Invocamos especialmente Dois monstros Do deck Com o mesmo nome Que essa carta Mas têm os seus Efeitos negados E são destruídos Destruídos Nem interface Nível 5 Ou menor Nível 5 Ou menor E vamos imaginar Temos Lá está Aquele Pendulum Aquele Pendulum Mago Normal Que eu esqueci O Dragon Pit Ou o Dragon Pulse O nível 4 Temos o nível 4 Que tem 1800 De ataque Face up No cemitério Face up No cemitério Não No extra deck Jogamos aqui O Rescue Hamster Triptamos o Hamster E trazemos Os outros dois Do deck Vamos poder fazer Um XYZ Rank 4 Se eles forem destruídos Eles vão para o extra deck Hum Interessante Mais para estas jogadas De XYZ Mais para estas jogadas De XYZ Nível 5 Ou menor Se tivermos Um Pendulum Face up No extra deck Nível 5 Vamos poder trazer 2 Com o mesmo nome Nível 5 E vamos poder Ter acesso Assim mais fácil A Adreus Ou Volcassaurus E assim O que também É bastante Bastante interessante Ok Rescue Hamster É daquelas cartas Que vamos ter Quase obrigatoriamente Ter 3 Para fazer Tipo aí Tipo O melhor dos Aliás Destas cartas Todas Lá está Eu não sei A Sylvan A princesa Se vai ser preciso Mesmo 3 Porque todas estas Este provavelmente 1 a 2 Este é só 1 Para o extra deck Este provavelmente É só 1 Aqui este é Provavelmente Uns 2 Só para diferenciar Ali as fusões Temos mais fusões Disponíveis Aqui o Brionac É o primeiro Que provavelmente Precisamos de 3 Não é A princesa Não tenho a certeza Se são precisos de 3 Aqui o resto E o Hamster Lá está Para fazer um deck À volta deste efeito E trazer Com o seu efeito Provavelmente É uma das cartas A ter 3 Desta caixa Ok Enquanto Pendulum Ele tem escala 5 E o que é que ele diz aqui Podemos banir esta carta Da nossa zona Pendulum Depois adicionamos 2 Monstros Pendulum Face Up Com o mesmo dome Do extra deck Para a mão Ok É para reciclar Ali Eu acho que o efeito Como monstro É mais interessante Porque depois Baní-lo ali Da zona Pendulum Colocamos como Como magia Basicamente Ali na zona Pendulum Baní-los E adicionamos 2 Monstros Pendulum Com o mesmo nome Do extra deck Para a mão Ok Ok Lá está Acho o outro efeito Mais interessante Mas ainda assim Ok Ok Book of Moon Não preciso dizer Nada a ninguém É Melhor Uma das melhores cartas Do jogo Uma das magias Mais utilizadas Precisamos Precisamos De ter 3 Lá está Eu só preciso De mais um Por isso Está Possivelmente fácil Possivelmente E temos aqui Esta UR Pendulum Paradox Esta carta Eu já tinha visto Adicionamos 2 monstros Pendulum Com a mesma escala Mas nomes diferentes Do extra deck Para a mão Não me parece Grande coisa Mesmo Esta carta Mesma escala Mas nomes diferentes E é uma magia normal Ainda pensava Se fosse uma magia rápida Ou tipo Uma magia contínua Ou assim Que tivesse outro efeito De resto Temos aqui O reprint Aqui do Bujinki Amaterasu Monstro 2600 De ataque 2500 Defesa Vesta guerreira 3 monstros Nível 4 Aquele Pronto Que seria um dos mais Difíceis de invocar Esta carta eu já tenho Eu não me vou Preocupar assim Muito com o efeito dele Sei que Outra carta Que temos aqui De bujins Este sim é novo É um pendulum Monstro normal Como monstro É um monstro normal Mas depois Ele tem 1000 De ataque 2000 de defesa E como pendulum De escala 3 E podemos banir Esta carta Da nossa zona pendulum Ok Fazemos target Então um bujin XYZ Que nós controlamos E invocamos especialmente Do extra deck Um monstro Bujin XYZ Com um nome Diferente Usando Esse target Como material Esta invocação Especial É tratada Como um XYZ Summon Ok Como este aqui Precisa de 3 monstros Nível 4 Basicamente Ele vai Servir Para Por cima Do outro monstro Fazer um rank up Para Aqui Para o Amaterasu E esta carta Pode ser interessante Porque nós vamos poder Fazer lá o outro Rank Em vez de fazer o Suzano Não Fazemos o outro Que nos permite Comprar cartas Permite comprar duas cartas E depois A tuner o Tatsunoko É um synchro Nível 3 Mas lá está A synchro tuner 1700 de ataque Antes de defesa Um tuner Mais um monstro Não tuner Se esta carta For invocada Por synchro summon Se esta carta Que tenha sido Invocada por Synchro Normalmente For usada Como material Synchro Um monstro Na nossa mão Pode ser utilizado Como um dos outros Materiais Ok E é Inafetado Não é afetado Por efeitos De monstros Ok Ou seja Basicamente Vamos conseguir fazer Este monstro Aqui Depois Queremos fazer Synchro com ele O outro monstro Pode ser na nossa mão Nível 3 Temos que ver Exatamente Nível 3 Como Como É que Vai fazer É o Wyrm 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 Hum Talvez Talvez dê para fazer Umas coisas interessantes Definitivamente Fazer synchro Com cartas da mão Já é Já é bastante bom Temos que ver Depois temos aqui Time Wizard of Tomorrow Não conhecia esta carta Mas a arte É engraçada Basicamente Este é o Time Wizard Em versão fusão Ele é um monstro Nível 5 É um Time Wizard Mais um monstro Efeito Ok 2000 de ataque 1900 de defesa Ok Uma vez por turno Enquanto controlamos esta carta Que tem a ser invocada por fusão Podemos Atirar uma moeda E Ok Basicamente Atiramos uma moeda ao ar E Dizemos Checar ou a coroa Destruímos Quantos monstros No campo No campo Possíveis E Se o fizermos Damos dano Igual a Um quarto Do ataque Original De todos os monstros Virados para cima Destruídos Se Se acertarmos Na moeda O oponente Leva o dano Se não acertarmos Na moeda Nós levamos o dano Um quarto Do ataque Total Original Do ataque Original Total Dos monstros Destruídos Isto é para Lá está Para ser um quarto É para não ter um downside Basicamente é para limpar O campo Mas se tivermos que levar o dano Levamos Se dermos o dano ao oponente Melhor Mas basicamente é para É só para nos livrarmos Do que temos no campo Lá está Mais destruição Sem dar target Eu não sei se ele vai ser Destruído Aí Sei que tem aqui Tem aqui o Wonder Dragon Eu tinha visto isto Aqui Há pouco Basicamente O Wonder Dragon É tipo O Baby Dragon É o meio Entre o Baby Dragon E o Thousand Dragon Mostra o nível 4 Vento 1800 de ataque 1000 de defesa Dragão Uma vez por turno Podemos Podemos fazer com que esta carta Ganhe níveis Igual Ao número de cartas Que nós controlamos E se o fizermos Ganha 100 de ataque Por cada nível Ganho Ok Nice Estas mudanças Duram até ao fim do turno Se esta carta For enviada Para o cemitério Fazemos target A um monstro face-up Que nós controlamos Que foi invocado Especialmente Do extra deck E a primeira vez Que esse monstro face-up Fosse para ser destruído Por batalha Ou por efeito Não é destruído Do extra deck Do extra deck I mean Ou seja Vai dar para fazer Ali a fusão Do time wizard Tudo bem Mas é só se ele for Enviado para o cemitério Tipo Neo's Fusion E a Neo's Fusion Fazemos target A um monstro Que foi invocado Especialmente Do extra deck Isto é quebrado Isto é quebrado Com o Brave News Isto parece interessante Um monstro Nível 4 Vai dar para fazer Outras Outras coisas Ter acesso A ainda ali A XYZ O melhor Rank 4 Do jogo Uma level antecine Kof Kof Ok Interessante Ok Ok O que é que nós temos mais que eu ainda não vi? Temos aqui um novo Giski O Ziel Gigas Ziel Gigas Eu não conheço este monstro de todo De todo Nível 10 Podemos invocar por ritual esta carta Usando qualquer magia ritual Giski Tudo bem Uma vez por turno pagamos 1000 pontos de vida Compramos uma carta E se o fizermos revelamos Depois se foi um monstro Giski Baralhamos uma carta Do campo no deck Baralhamos uma carta Do campo no deck Basicamente também sem dar target Não é? Tudo o que não dá target Também consegue ser God Lá está isto Também serve para Para nos livrarmos ali De coisas do oponente Sem destruir Lá está Voltar para o deck Voltar para a mão Muito muito nice Mas nível 10 Eu não tenho o resto de Giski Eu estou a ver Zero de ataque 3200 de Não 3200 de ataque Zero de defesa Parece tipo boss Boss Um próprio Boss Ok Interessante Talvez Utilizar esse monstro aí Temos aqui o Richef Richef Do que eu me lembro É um meme É um colecionável Art Incrível Uso Zero 2500 de ataque 1500 de defesa Esta carta só pode ser utilizada Com o ritual Final ritual Of the ancients Uma vez por tour Descartamos uma magia Da mão E basicamente É tipo um Enemy controller Puxamos um monstro Do oponente Para o nosso lado do campo Pode servir para O ATK Cheesy É ali até ao fim do turno Ele é nível 8 Ou seja Se o fizermos E puxarmos Por exemplo Tipo um blue eyes Do oponente Ou assim Vamos poder fazer aí Um rank 8 Um XYZ Talvez seja Interessante Fazer um meme Assim Mas de resto O final ritual Of the ancients Não tem aqui Grande coisa Pode ser utilizado Para invocar o rescheve E é monstros Cujo nível Seja 8 Ou mais E não tem mais Nenhum efeito Ou seja É um ritual Muito 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 simples Tudo bem O que é que falta aqui Falta vermos O performapal Odd eyes Unicorn É um novo É um performapal Um performapal Um camarartista E odd eyes Nível Loon 100 de ataque 600 de defesa Quando esta carta É invocada Normal ou especialmente Podemos fazer Target 1 performapal No cemitério E ganhamos Pontos de vida Igual ao seu ataque Uhuhui Ok E é beast E é Tem que ser invocado Normal ou especialmente É nível 1 Dá para invocá-lo Especialmente De várias maneiras Até ali do cemitério Bastante nice Como Pendulum Escala 8 Bastante Bastante bom Ok Uma vez por turno Uma vez Não é só Uma vez Enquanto esta carta Está na zona Pendulum Quando o monstro Odd eyes Que nós controlamos Declara um ataque Podemos fazer Target 1 Outro monstro Performapal Que nós controlamos O monstro Atacante Ganha ataque Igual ao ataque Original Do monstro Valve No campo Até ao fim Da battle phase Ou seja Basicamente Estamos a atacar Com o Odd eyes O Odd eyes Vai atacar Fazemos target Ao outro Performapal E o ataque Desse Performapal Junta no Odd eyes Ou seja O Odd eyes Ganha ataque Ok Ok Mas espera aí Você pode target One performapal Monster E o control E o attacking Monster Gains attack Igual ao Original Attack Of the target Monster On the field Até o fim Da battle phase Ora Era essa parte Que eu queria Queria ver Porque eu acho Que já vi E eu ia utilizar Isto no anime Mas não tinha A certeza De como é que era Mas Definitivamente Um performapal Interessante De resto Já passámos Por tudo Oh não Falta aqui Spirit of the fall wind Nível 4 Se esta carta É invocada Normalmente Podemos adicionar Um flip monster Do deck para a mão Monster flip Não Eu nem sei Eu sei Que há Uma Há uma Personagem Que aparece No No anime Que utiliza Estas cartas Que aparecem Aqui As prediction Princess Que são todas Efeito do flip Não sei se Também há de ser Aí Porque também Tem um ritual Que eu vi a ser Utilizado Agora recentemente É esta aqui A tarotray Que envolve Utilizar Lá está Flipar Tipo Para cima E para baixo No mesmo No torno Do oponente Serão esses Tipo Os monstros Flip Será Nesse Arquétipo Que esta Se calhar Encaixa Mas de resto É bosta Ninguém vai utilizar Flip effects Temos aqui Ignites Que dizem Que foi um grande Bust Que Ignites Tinha um potencial Mas só vieram cartas Memo Dos Ignites De resto Há só uma carta Há uma carta Que eu quero Chamar a atenção Porque eu acho Que já vi O resto Vimos as cartas Todas de raridade É aqui esta Galaxy Queens Light Fazemos target A um monstro Face up Nível 7 Que nós controlamos O nível de todos Os outros monstros Que nós controlamos Tornam-se Igual ao desse monstro Ou até ao fim do turno É uma carta A Galaxy Que vai dar para procurar Com a skill Lá do 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 Kite E Lá está Vai servir para fazer Alguns XYZ Interessantes Possivelmente Galaxy Ou Photon Lá está Pode encaixar Lá naquele Naquele deck É uma carta Que me chamou a atenção Possivelmente Vai servir Se nós controlarmos O Galaxy Ice Photon Dragon Com outros monstros Conseguir Conseguir ter Acesso Lá está A evolução Do Galaxy Ice Pode ser um meme Pode servir Para outras coisas Foi uma das cartas Que me chamou a atenção Quando vi Porque já tinha visto Já tinha visto Reconheci por causa Da arte De resto De resto Eu não sei se existem Se existem Coisas assim Muito mais interessantes Sei o que O que é que seria Prioridade Não sei se vou Abrir aí a caixa Estejam atentos Se eu abrir a caixa Eu abro aí Livestream Tenho 10 mil gemas Custa muito Custa muito Abrir uma caixa grande Hoje em dia Se abrisse Era para ter O terceiro Book of Moon Mas não sei se me apetece Gastar assim em gemas Mas já sabem Deixem aí o vosso apoio Deixem aí o gosto E inscrevam-se no canal Partilhem aí Pessoal Eu vejo-vos no próximo vídeo Ou aí na próxima Livestream Estejam atentos Mas é isso aí Fiquem bem E fui Tchau